Bem-vindo e vamos já começar por alguém que nos é muito querido, Diogo Morgado. Ele estreia-se no cinema em terror, neste caso, um bocadinho feito de terror, Santuário das Sombras. Vamos para a Itália. A história desse filme é muito simples, é um jornalista em fim de carreira que está à procura daquela história que vai pô-lo novamente nas bocas do mundo e tropeça com um pequeno vilarejo onde se diz que uma rapariga está apta e que é capaz de fazer milagres. Isto chega a todo lado, inclusive ao Vaticano. E é nessa altura que a minha personagem é enviada, eu sou um técnico especialista do Vaticano. Quando chega aquilo que achava que era uma fraude, uma burla, percebe rapidamente que não, que tem sustentabilidade no sobrenatural, não é, é um sobrenatural benigno. Para alguém que é sensível, eu diria que de 1 a 10 é um 8, é assim um bom 8. Para alguém que já esteja mais habituado ao género, acho que um 6, um 6 assim, rechuchudo. Para ver a partir de ontem. Sim, já está no cinema. É uma das três da semana. E é uma novidade na carreira do Diogo Morgado. O primeiro filme de terror que ele faz, como neste caso com papel secundário, é uma produção norte-americana com o Jeffrey Dean Morgan aqui no primeiro plano. Um autor que conhecemos, por exemplo, da série Walking Dead, entre muitos outros filmes. Já tem uma carreira longa. Sim, o filme estava praticamente concluído há cerca de um ano, quando a pandemia começou. Teve que ser interrompido abruptamente. Depois foi retomado e há uma curiosidade. Quer o Diogo Morgado, quer outros autores que antes tiveram a regressar aos seus países de origem, filmaram as cenas que faltavam nos seus países de origem. Portanto, há cenas aqui deste filme que foram filmadas em Portugal com o Diogo Morgado, mas não se percebe quais são. E esse é também um sinal das maravilhas do cinema. Desafio, tentar descobrir onde é que são as cenas que ele filmou em Portugal. Acho muito difícil. Devem ter feito, ido para o exterior, mas que não se identificasse o local. A estreia do filme já agora acontece numa altura em que o Diogo Morgado está em Arquistão de Vezes, foi lá que falamos com ele, a rodar a nova novela da TVI Para Sempre, que vamos ver muito em breve. Exatamente, Para Sempre. Ele é um dos protagonistas e também com a Inês Castelo Dragos Santos. Vamos aguardar a estreia dessa também produção da TVI aqui com o nosso querido Diogo Morgado.